Gente, essas bexigas estão parecendo assim muito fofinhas, né? Mas elas não são. Aqui, ó, em cada uma delas, tem algumas características assim que não são muito legais. Eu vou sortear o nome de vocês. Aí quem foi sorteado vem aqui, pega uma bexiga. Ó, aqui nas bexigas tem escrito vaidoso, chato, jogador. Bom, enfim, um monte de coisas, um monte de características. Então o sorteado vem aqui, pega a bexiga e entrega a bexiga pro amigo que tiver mais a ver com aquela característica da bexiga que ele escolheu. Combinado? Fechou? Então eu vou sortear, vamos ver quem vai ser o primeiro. O primeiro que eu sorteei foi o Pedro Negrini. Vem cá, Pedro. Qual a característica? Fofoqueiro. Fofoqueiro? Vai lá, entrega pro seu amigo que é mais fofoqueiro na casa. Boa ideia, Zé. Pedro, vem cá. Por que que o Alisson é mais fofoqueiro? Ah, porque ele fala mais que a boca. Ele fala muito. E toda hora escapa alguma coisa. Mas eu não falei que ele é faladeiro. Eu falei que ele é fofoqueiro. Mas de tanto que ele fala, ele não tem mais o que falar e conta fofoca. Então qual foi a maior fofoca que ele contou pra você? Ah, não posso falar. Eu não sou fofoqueiro. Não sou fofoqueiro. Entendi, o fofoqueiro é ele, não você. É. Tá bom. O Giovanni Grassi. E aí, Gil, qual? Estrela. Como é que é? Estrela. E aí, quem é o mais estrela do grupo? O Negrin. Por que o Negrin é o mais estrela? Ah, estrelinha. Fica muito... Então eu vou dar pra ele. Peraí, me explica melhor. O que que é? Ah, tá muito... Tá querendo mandar. Tipo, vamos bater no Ali. Então... Ele tá tipo se achando, você acha? Não, não, não. Ele quer que os momentos dele, né? Entendi. Entendeu? Então tá. O próximo sorteado, a vir buscar a sua bexiga, é o Pedro Ferraro. Vem, Pedro. Vaidoso. Vaidoso? Hum... Deixa eu pensar. Meu amigo Isaac, um cara muito vaidoso. Um cara que não para de mexer no cabelo. Conta uma coisa pra mim. Ser vaidoso é bom ou é ruim? É muito bom, né? O cara se veste bem, o cara arruma o cabelo... É sempre bom? É uma qualidade. É uma qualidade. Você acha? Você não acha que às vezes pode ser meio chato, ele ficar lá? Às vezes atrapalha. Quando o cara demora muito pra arrumar o cabelo. Acho que irrita, né? Você arruma o sonho em quanto tempo? Ah, o meu é rápido. Eu só acordo, só passo a mão assim. Entendi. Ele obedece, ele obedece. Ele tem vida própria. Entendi. Você é vaidoso? Um pouco, né? Tem que ser um pouco vaidoso. Mas não igual Isaac. Não, igual Isaac não. Não tem como. Entendi. Tô achando o clima tenso aqui nesse estúdio. E o próximo foi quem ganhou a bexiga aí do vaidoso. Vem cá, Isaac. Valeu. É o terceiro. É o terceiro. O Carlos bagunça pra caramba. O Carlos bagunça pra caramba. O quarto dele não tem condições. É muito bagunceiro mesmo. É cueca no chão, é tudo. Encontrei até um short no vaso sanitário, em cima, assim, na tampa. Meu Deus. E o próximo é o Cris Leão. Vem, Cris. Ó, eu não queria falar nada, mas agora só sobraram as características menos legais. Jogador. Jogador pro Isaac. De novo. Porque eu acho que ele é muito jogador. É bom também, tem um lado ruim. Ele tem uma estratégia boa, então é bom jogador. Qual que é a estratégia dele? Ah, daí eu não sei. Pode contar? Não. Chega. Eric Mafra. Vem do caso de xiga. Mimado. Vai pro bebê. Brincadeira, brincadeira. Não, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É sério. Tinham mais duas. Não me veia com essa. Por que que ele é mimado? Como eu dividi quarto com ele, ele é todo cheio de nhenhenhé, mimimi. Ele é muito mimadinho. Ixi. Tô vendo as amizades ficarem abaladas depois desse vídeo. Carlos. Vem buscar a sua. Dá o chat aqui. Ixi. Quem é chato? Denzel. Vem cá, Denzel. Você merece. E aí? Por que que o Alisson é chato? Não é que ele é chato. É que ele fala demais, às vezes, incomoda um pouco. E ninguém é falso. Não tem ninguém falso aqui. Então eu peguei a... Chato mesmo. Ele é chatinho. Então... Agora eu tenho um nome aqui e uma bexiga. que eu tô achando que deve ser a característica mais, assim, que ninguém quer ter, porque só sobrou essa. E aí, Alisson, quem que é o falso do grupo? Tá tenso? Tá muito tenso. Ele já se perdeu aqui entre os balões dele. Vai, Alisson, entrega pro mais falso. Eu não sei quem é o mais falso. Alisson, de todos os meus que estão aqui, quem é que essa característica é mais próxima dessa pessoa? Vamos, Alisson. Ah, eu vou dar pro Gil. Por que que o Gil e o Graça é falso? Ah, sei lá. Às vezes ele fala uma coisa, depois fala outra. Mas, tipo, eu sei que ele... Eu sei que ele não vai ficar bravo comigo por causa dessa bexiga. Você espera que ele não fique, né, Alisson? Ah, a gente se deu bem, ele não vai ficar bravo. Entendi. Então pode sentar lá no seu lugar. Então o resultado final foi esse. Tem gente com uma bexiga só, tem gente com duas bexigas, e tem quem não ganhou nenhuma. E aí, nesse jogo é bom ou é ruim não ganhar nenhuma bexiga? É ótimo, é ótimo. Por quê? Porque como tem características boas, tem as ruins, né? Então, por mim, estando neutro, aí tá ótimo. A maioria é ruim, né? A maioria é ruim, então. Eu quero me defender, eu não sou... Espera, não é pra se defender. Eu quero saber, se tivesse que ter uma característica que podia não estar aqui, num desses balões que você acha que você merecia ganhar, qual era? Preguiçoso. E você? Igual ele, preguiçoso. Não vale falar a mesma coisa. Amigo, sei lá. Entendi. Bom, agora eles estão ali justificando, porque ganharam e deram esses balões. Que climão!